Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar O que estava tão perto Eu feito um tolo Nem percebi Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã há de chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos no sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã há de chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos no sorriso eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar Só assim podia enxergar Porque estava tão perto Eu feito um tolo Nem percebi Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã há de chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos no sorriso eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Que na vida hoje tem que aproveitar Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã há de chegar Se o amanhã há de chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos no sorriso eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Somos le Также com Frühling E Caечь E E E E . Is